Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você está tendo alguma dificuldade com o seu controle. E eu vou estar passando para você aqui as coordenadas sobre o controle desse menino aqui. Aqui é um ar-condicionado Confi. Esse ar-condicionado aqui também, pessoal, poderia ser um Sprint de Midea ou poderia ser também, simplesmente, o Midea Carrier, tá? Esse ar-condicionado aqui, como eu estou mostrando para vocês, é o ar-condicionado de 12.000 BTUs. E aí, eu vou estar passando para vocês aqui as configurações que o cliente não estava utilizando 100%, não estava fazendo com que o seu ar-condicionado tivesse um bom desempenho no ambiente. E aí, eu vou estar passando para vocês aqui agora o que estava acontecendo. Primeiramente, pessoal, esse ar-condicionado é um pouco complicado de você trabalhar com ele em função de temperatura. Eu vou estar mostrando aqui para vocês o controle, ó. Aqui é o controle do ar-condicionado. Observe que aqui ele está na função call, tá, pessoal? Aqui onde tem os cubinhos de gelo, é numa função que é uma função para gelar. Pessoal, outro dia eu postei um vídeo aqui falando gelar, não sei o quê, aí veio alguém aqui no comentário e falou Ah, mas o ar-condicionado não gela, o ar-condicionado climatiza. Mas, pessoal, quando eu falo gelar, pessoal, eu estou falando na função, na linguagem popular, certo? Então, aí, paus críticos, já vai me entendendo aí que eu estou falando gelar, não na função, não na linguagem gelar, de que o ar-condicionado vai gelar para empedrar, tá? Ou a pessoa lá que colocou no comentário, ah, não existe gelar, não se escreve gelar, não sei o quê. Falou um monte de lorota e aí eu já fui logo deixando ele de lado e parti para o que interessa, tá? Então, quando eu falar, pessoal, gelar, eu estou falando no popular, vocês me entendam, mas eu estou falando, de fato, em termos de climatização, beleza? Então, como eu estou mostrando aqui para vocês, o ar-condicionado é um confie, tá? Mas poderia ser um Midea Spring ou poderia ser um Midea Carrier que o ar-condicionado seria o mesmo, tá, pessoal? É o mesmo ar-condicionado. Como a gente fala, pessoal, aqui nos termos técnicos, esse ar-condicionado confie é uma segunda linha do ar-condicionado Midea, beleza? Então, é o mesmo ar-condicionado, observe que é o mesmo ar-condicionado, nada muda, simplesmente o nome confie em vez de Midea, beleza? É somente isso, tem um vídeo que a gente vai estar deixando no card aqui, que fala justamente dessas mudanças de ar-condicionado, de Midea para Spring, Spring para Midea e por aí vai. Pessoal, eu vou focar aqui agora no que interessa, que é o controle. Já vou estar ligando aqui, ó, o ar-condicionado, observe lá que ele ligou, já deu início lá no compreensor e já partiu, certo? O que eu vou estar focando para vocês aqui agora, pessoal? Vou estar passando as coordenadas que realmente interessa. Observe que o controle aqui, pessoal, já está na função call, aonde o ar-condicionado já entra com o compreensor acionado, já entra gelando, tá, pessoal? Lembre-se, climatizando para depois não ter críticos, tá? Então, o ar-condicionado já entra trabalhando e climatizando o ambiente, tá? Como vocês estão vendo aqui, a tecla azul, pessoal, é o liga-desliga, tá vendo? Esse coraçãozinho aqui, pessoal, é uma programação automática que esse aparelho tem. Eu vou estar botando aqui, ó, vou baixar aqui a temperatura, ó, vou deixar aqui no 16, tá, para vocês verem. Aliás, esse ar-condicionado, pessoal, eu acho que só vai até o 17, porque ele é um ar-condicionado de 12 mil, então ele só vai até o 17, beleza? Isso aí é um termo técnico que está lá no manual. Pronto, pessoal, aqui eu já deixei ele no 17, para vocês entenderem as funções do controle, tá? Eu vou estar passando para vocês todas as funções aqui agora, para vocês entenderem as funções do controle e aproveitar melhor o funcionamento do seu ar-condicionado, certo? Esse botão aqui, pessoal, liga-desliga, é onde você vai dar o play e também onde você vai encerrar o ciclo do funcionamento do ar-condicionado, certo? Esse função do coraçãozinho, pessoal, é uma programação automática que você faz, tá? Para o ar-condicionado gravar aquilo que você quer. E aí, um exemplo, você acordou à noite, lá, meia-noite, achou que está muito frio, não quer ficar mudando aqui, ó, 17, 24, 22, 23, então você já vai direto, aperta aqui no coraçãozinho, que o seu ar-condicionado já vai saber qual é a programação que o senhor ou a senhora quer, beleza? Vou estar aumentando aqui a fã, pessoal, ó, observe aqui, ó, aqui o fã, pessoal, é o nível e a velocidade que o motor daqui, ó, vai jogar o vento para cima de você. Tem pessoas que gostam muito, tem pessoas que gostam mais. Ó, observe que aqui eu deixei na velocidade 1, tá vendo aqui, ó, fã, velocidade 1, vou apertar aqui novamente, ó, pessoal, onde tem esse símbolozinho aqui de uma hélice, eu vou apertar aqui, observe que aqui vai mudar onde tem o nome fã, tá? Observe que ele vai mudar, então eu vou apertar aqui, ó, velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3, esse ar-condicionado é 3, velocidade, observe que ele ficou bastante forte, beleza? Outra coisa, pessoal, que eu vou estar passando para vocês aqui é sobre a pasta. Tá, pessoal? Observe aqui, ó, que essa função aqui onde tem duas pastazinhas, como se tivesse uma função de computador minimizada, quando a gente apertar, esse nome aqui onde tem o nome call, será mudado, tá? Vou apertar aqui, ó, na pasta, e você observe que vai mudar. D, tá vendo, pessoal? Agora, hit, tá vendo? E agora, fã, tá, pessoal? Desligou o compressor lá fora, porque ficou somente ventilador, agora eu vou colocar em automático, quando o sensor detectar que aqui o ambiente está muito quente, vai voltar a acionar o compressor de novo, mas se eu tiver com pressa e quiser que ele gele logo o meu ambiente, eu dou mais um toque aqui, pessoal, onde tem as pastas, ó, e aí sim eu vou colocar na função call, beleza? Se eu colocar aqui, pessoal, ó, na função, nesta função DRI, o ar-condicionado vai ficar somente no ventilador, beleza? Então, sempre para o seu ar-condicionado funcionar bem, pessoal, ele precisa estar aqui, ó, exclusivamente na função call, beleza? Agora, pessoal, falando de função, observe que eu vou tocar aqui nesse coraçãozinho, ó, lembra que eu falei que você poderia programar, fazer a programação, quando eu apertar aqui no coraçãozinho, ó, automaticamente ele vai pular para a programação que está programada, observem, pronto, já está a programação em uma programação automática, e na temperatura de 26, certo? Vou colocar aqui de novo na função call, e agora sim eu vou baixar a temperatura para 17 novamente para ele voltar a gelar aqui o ambiente para eu trabalhar, beleza? Essa função lua, pessoal, vocês vão acionar quando vocês forem dormir para que ele possa estar desligando o sensor, o... está desligando os LEDs, tá? E ele também, pessoal, ele vai ficar com o ambiente bem fresquinho e bem silencioso, que ele entende que você apertou a função lua, já está na função de dormir. Esses dois botões aqui, pessoal, onde tem o reloginho, os dois reloginhos e o nome time, você pode programar ele, você dando um ok no de cima, você vai programar um horário para ele ligar o ar-condicionado. Se você apertar no botão de baixo, ele vai estar programando para desligar o ar-condicionado, ele vai ligar com 10, 15, 20 minutos quando você programar e ele também vai desligar com 15, 20, 30, 90 minutos quando você tentar, quando você programar. Isso aqui é uma programação que você faz, tá? Onde tem esses dois reloginhos com o nome time, beleza? Outra função que eu queria mostrar para vocês é essa função aqui, pessoal, onde tem uma arque e um simbolozinho de compartilhar, de Bluetooth. Essa arque, pessoal, observe que esse flap aqui, o nome dele científico, pessoal, é aleta, mas eu estou chamando de flap porque ele também no mundo técnico é chamado de flap. Outros chamam de paleta, enfim. Agora o nome dele mesmo é aleta, mas eu vou chamar de flap para vocês entenderem. E esse, quando a gente aperta nesse botãozinho aqui, esse flap vai se movimentar. Vai ficar subindo e descendo, subindo e descendo ou vai ficar paradinho no local onde a gente desejar, beleza? Eu vou estar mostrando aqui para vocês também. Vou estar mostrando aqui para vocês também, pessoal. A função super turbo, tá? Essa função super é uma função turbo. Vou falar bastante no popular para que vocês possam entender melhor. Essa função turbo, pessoal, quando esse ar-condicionado é 12 mil, como eu já falei para vocês desde o início, quando você aciona a função turbo, o ar-condicionado vai trabalhar como se fosse um ar-condicionado de 15, 16 mil BTUs. Ou seja, ele vai trabalhar mais, porém, o consumo de energia dele pode vir a ser maior também, tá, pessoal? Mas é uma boa opção para quem colocou um ar-condicionado em uma sala maior, em um quarto maior, enfim. É uma boa opção a função turbo. Aqui está com o nome super, mas é uma função turbo, tá, pessoal? E agora, pessoal, uma coisa que eu achei super interessante nesse controle é a função trava-destrava o controle. Você está vendo esse cadeadozinho aqui, nesse momento ele está aberto. Se eu dar um toque nele e pressionar por 3 segundos e soltar, ele vai travar o controle. Criança não vai conseguir mexer aqui no controle. Porque, às vezes, você vai dormir, deixa o controle lá, sua filhinha, seu filhinho está do lado, acaba mexendo e desconfigurando o controle e o seu ar-condicionado começa a esquentar, enfim. Você não entende o porquê. É por conta desta função aqui que você não travou. Então, você dá um toque, pressiona por 3 segundos e aí ele vai destravar ou travar, beleza? Outra coisa, pessoal, é aqui a temperatura, como vocês podem ver. Observe, pessoal, que aqui está no 17. Aqui nesse ciclozinho mesmo, eu dou um toque para cima, ele vai aumentando a temperatura. Lembre-se, pessoal, que aqui em cima, quanto maior o número, maior é o calor. Quanto menor o número, maior é a sensação térmica fria dentro do seu ambiente. Por exemplo, se eu coloquei, falando na linguagem popular mais uma vez, como aqui ele está no 19, ele vai gelar menos. Como ele está no 18 ou no 17, ele vai gelar bem mais. Se eu estou achando que está muito frio, eu aumento ele e deixo ele entre o 20, 21, 22. Lembrando que para você economizar mais, o seu ar-condicionado deve estar entre 22 e 23 graus. aqui no controle, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se foi uma dica útil para vocês, curta, compartilhe, comente. Também, se você tiver alguma crítica a fazer, seja bem-vindas também. Estamos pronto e aberto para sempre atender e melhorar. Aqui, pessoal, aqui atrás, é onde você vai fazer a troca das pilhas do controle. Você coloca o dedo, pressiona para cá e essa tampa remove, você vai à troca das pilhas. Lembrando que é duas pilhas, estilo palito, aquelas bem fininhas. E é isso. E eu espero que vocês tenham gostado. E se inscreva no canal para assistir mais vídeos, mais conteúdo sobre ar-condicionado. Tá bom? Fica com Deus e até a próxima.